Pessoal, bom dia! Como é que vocês estão aí? Espero que vocês estejam todos bem. Quero agradecer o carinho com o último vídeo, tá, gente? Gente, ontem eu fiquei muito mal. Eu já acordei, eu dei início à medicação, né? E eu já acordei com muita dor no peito, uma dor forte no peito e falta de ar. Um aperto no peito, gente, falta de ar e muita dor de cabeça. Dor de cabeça muito forte, muito forte, parece que eu ia ficar doida. E foi piorando, gente, foi piorando. Essa noite eu fui dormir, era três e pouca da manhã, sentada na sala com dor. Eu já tinha tomado tudo que era remédio pra dor, analgésico. E nada tinha passado, gente. Eu sei que foi horrível, horrível, horrível. E aí eu dei uma pesquisada, gente. Eu não, é claro, eu dei uma pesquisada. E ela falou que quando é assim, o melhor a fazer é suspender a medicação. Eu vou tentar marcar retorno, né? Com o médico que me passou os medicamentos e vou ver com ele se eu continuar tomando, se vai parar. Essas coisas, né? Porque como eu tava sem vitamina nenhuma no meu corpo, eu acho que pegou, né, gente, de uma tal maneira que me fez mal. Me fez muito mal, gente, muito mal. Eu não, eu fui pra casa, eu não dei continuidade, eu não tomei o que eu teria que tomar. Hoje de manhã eu não tomei o que eu teria que tomar. Eu dei uma suspendida, gente, eu não vou tomar. Eu fiquei muito preocupada, muito preocupada mesmo. E hoje, graças a Deus, eu me ensino melhor. Eu fui dormir ontem, era quase quatro horas da manhã. Graças a Deus, hoje eu me ensino melhor. Né, louvado seja Deus. Eu tô com a cabeça muito pesada, eu tô sentindo que meu olho tá todo inchado. Só que não tá, né? Cês tão vendo. Mas eu tô sentindo que meu olho tá desse tamanho, de tanta dor de cabeça que eu tive ontem. Aí agora eu já cheguei aqui na loja, já orei, já ungí. Gente, comprei copinho. Comprei copinho. Gente, eu fiquei tão ruim ontem que meu lanchinho voltou. Minha batata doce foi e voltou. A Clara falou assim, mãe, você levou as frutas pra passear? Eu falo isso, eu levei pra passear. Aí, ó, minha coisa. Só que eu tinha comida carambola e minha laranja eu trouxe de volta. Isso vai ser, ai, esse vai ser meu lanchinho, gente. Mas eu também tô até meio enjoada com a dor de cabeça. Eu acho que me deu enxaqueca, né? Quantidade de medicamento. Aí eu já orei, já consagrei minha loja assim. Hoje é um dia, né? Tirei as roupinhas ali que o sol tá quente, gente. Tirei as roupinhas ali do sol. E vim desejar um dia abençoado pra vocês, tá bom? Que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus Cristo. Tudo que leva a sua mão, tudo que leva a seu nome. Que venha a ser abençoado e consagrado por Deus, tá? Me iniciar, né, gente, esse dia. Louvado seja Deus por tudo e por tanto. Estamos aí, né? Orem por mim, gente. Né? Eu sei que vocês oram, mas... Falar que nem a... Aí eu falo pra Clara. Clara, ora pela mãe. Ela fala, eu oro. Mãe falou, não, mas... Duplica aí as orações. Tô brincando, tá, pessoal? Mas continua em oração pela minha vida, tá? Pela minha saúde. Tá bom? E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Eu tô querendo hoje. Tô querendo, né? Eu vou agora tirar umas fotos pro Instagram. Vou organizar essa baguncinha aqui. E vou tirar umas fotos pra colocar lá no Instagram, né? Que nunca mais eu postei foto no feed do Instagram. Então, vou fazer isso. Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Te abençoado pra gente. Obrigado, tá, pessoal? Pelo carinho. Até daqui a pouco. Pessoal, voltei aqui. O lacinho tá largo, gente. A gente já tá bagunçando tudo. A cliente acabou de mandar mensagem. Vim aqui mostrar pra vocês quem tá aqui comigo. A surpresa do dia. A surpresa do dia. Mas já tá indo embora, né, filha? Daqui a pouco eu já vou ir, gente. Tá indo pra escola. Hoje cedo ela teve compromisso. Aí veio ficar aqui um pouquinho comigo. Mas também já tá indo. Só passou de passagem, né, filha? Dá um beijo na mãe. Gente, vocês gostam das minhas maiasquinhas. Ai, gente, tá muito calor hoje. Esses dias tava frio, choveu. Aí agora tá um calor desse, gente. Mas é bom que, né, dá uma refrescada também e não fica tão frio. E vocês, como é que vocês estão? Queria desejar um dia abençoado pra gente. Nosso comércio, nosso teléfono, nosso lar. Que venha a ser, gente, um dia de estouro de muitas vezes. A gente quase agora vendeu um lacinho, né, Clara? Dei uma mulher com uma roupinha aqui. Sim. Pensa numa cliente, né? Ai, gente. Ela queria um lacinho da cor da roupa. E aí eu tava mostrando os ali e eu não tava achando. Eu lembrei que eu tô com uma caixinha aqui que tem uns lacinhos, né? Pra repor no estoque. Aí eu achei um lacinho da mesma cor, da mesma roupinha. Do jeito que ela queria. Ela, ai, mas a pessoa que vai ganhar o presente é tão chata. Não sei o que, eu falei, ah, tá bom, meu amor, fica à vontade. Aí nem dei muita atenção, gente, porque eu não vou perder meu tempo. Aí ela saiu e eu falei pra Clara, eu falei, quando o pessoal vem... Porque, assim, se você vai dar um presente pra uma pessoa... Não pode reclamar, né? A pessoa não é chata, quem é chata é você. Se você tá... Lógico, você tem direito de comprar o que você quiser, tudo. Mas, assim, você não põe a culpa na pessoa que vai ganhar um presente. Ah, a pessoa é chata. Porque é um presente. Você fala assim, por exemplo, ah, meu amor, obrigado, né? Isso que eu tava procurando. Alguma coisinha mais fácil, assim, sério? É. Do que botar a culpa na outra pessoa e a gente saber que não foi... Sim, ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tava querendo um laço dessa cor. Tem o glitter igual tem na roupinha, o mesmo tom de rosa igualzinho. Gente, dessa cor igualzinho, ia ficar lindo. Só que eu não lembrava dele. Aí eu fui mostrando uns outros pra ela ali, que fugia do tom, né, Clara? Foi. Fugia da cor. Aí eu lembrei que eu tinha uma cestinha aqui. Eu falei, ah, ó, eu tenho esse e tal, a mesma cor, gente, do jeito que ela queria. Igualzinho a ela. Ela é tão chata, não sei o quê. E eu falei, ah, meu amor, fica à vontade, tá? Nem dei muita atenção. Aí eu fui embora. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Mas em nome de Jesus, né, filha? Vai vir as que vai somar com nós. O pessoal é isso. É, gente, a gente tem que ter paciência, né? Tem gente que entra aqui, aí, às vezes, não tem. É uma cor difícil a pessoa. Ai, quer saber? Vou levar esse mesmo, leve. E a gente fica... Não, não tenho certeza que vai levar, né? Ou então fala que não gostou assim, mas não. É, tem umas clientes que estão com o que nós pegamos, mas também tem um. Aí, ai, porque a mãe da criança é tão chata, não sei o quê. Aí ela saiu e eu falei, Clara, sabe quem é chata, né? É a própria pessoa. Ai, ai. Gente, a gente já volta, tá? A gente não tá falando mal. É, gente, só tipo assim, é um diário que nós tá abrindo e abrindo, né? Você entendeu? É, dos tipos, assim, que... Assim como a gente também sabe que vocês também pegam um... Passa por isso também, né, filha? É verdade. Deseja, filho, um dia abençoado. Já desejou, né? Que a gente venha ter um dia abençoado, só de alegria, gente. Até daqui a pouco, viu? Pessoal, olha eu aqui. Voltei aqui um pouquinho pra mandar um beijo pra duas meninas que me pediu, tá? É pra Michele. Um beijo, Michele. Deus te abençoe, viu? A Michele é a irmã da Dani. A Dani aqui do canal. E um beijo pra Patrícia. Patrícia, um beijo, viu? Que Deus te abençoe. É marcada aqui. É... Tô esperando meu almoço, gente. Pra mim almoçar, já tô ficando com fome. Chipei minha laranja, comi minha batata. Agora já tá quase na hora do almoço, já tô ficando com fome. É... Eu tava agora vendo os comentários. Aí teve uma menina que comentou, né? Ó, beijo pra você, minha linda. Que meus vídeos, assim, tá acabando do nada, né? Ela tá, tipo, sem entender, né? Que do nada acaba, eu não me despeço nem nada. Mas não é todos, tá, amiga? Se eu não me engano, de todos os vídeos que eu já postei até hoje, eu acho que foram ou três ou quatro. O de ontem é que eu tava gravando tudo, eu tava trabalhando e eu passei mal e eu tive que ir embora, tá? Saí às pressas, saí correndo, gente. Como eu falei pra vocês. E aí, só que eu escrevi, né? Eu sempre deixo uma explicação no final, tá? Quando eu não consigo me despedir nem nada, eu sempre deixo uma explicação, tá? Me desculpando e avisando que... O porquê que eu não finalizei o vídeo, tá bom? Mas eu tô um pouquinho melhor, gente. Graças a Deus. Minha cabeça quis doer. É, agora. Agora, pouco quis doer minha cabeça. Aí eu fiquei quietinha ali sentada, um pouquinho, tomando um ar. Mas graças a Deus não doeu, né? Tô aqui, gente. Eu falei pra vocês que eu vou tentar marcar o retorno lá com o médico, né? Pra ver se eu tenho que continuar essas medicações e se vai parar, né? Eu dei uma pesquisada, eu não, a Clara deu uma pesquisada e ela viu que é pra interromper. Eu interrompei, né? Vamos ver, né, gente? A moça da farmácia acabou de me mandar mensagem falando que o medicamento que eu comprei lá já chegou, né? Que é pra tomar com suco de laranja, pingar no suco da laranja. Eu vou ir lá buscar. E é isso. Tô aqui, gente. Tô aqui. Vamos ver, né? Qualquer coisa eu volto pra falar com... Qualquer coisa eu volto pra falar com vocês, tá? Mas me desculpem aí, viu? Por eu ter finalizado o vídeo sem me despedir nem nada. Eu deixei uma mensagenzinha, mas ela passa rápido, né, gente? Então, acho que foi por isso que vocês não viram. Até que a boca eu volto, tá bom? Pessoal, olha eu aqui, tomando uma fresca. Gente, eu já falei pra vocês, mas eu vou falar de novo. Meu cabelo hoje tá um caso sério, tá? Vocês relevem. Quando eu lavo meu cabelo e não passa aquela escova, né? De secar e nem chapinha, meu cabelo fica só por Deus. Tô aqui, meu amor tá ali. Fala oi, meu amor. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Deus abençoe nosso dia, nossa tarde, nossa manhã. Mas já tá de tarde, gente. É, mas pra quem não for assistir... Não, eu tô falando pra eles, nós, né? Assim, nós já estamos de tarde. Hoje já é 20 para as 6. É, meu amor? É, 20 para as 6. Caramba, gente. Ó, voou a hora. 20 para as 6. Graças a Deus, pessoal. Hoje foi um dia abençoado, né, meu amor? Amém, graças a Deus. Deixa eu virar aqui pra não passar as pessoas passando a rua. Louvado seja Deus. Hoje foi um dia abençoado, né, meu amor? Sim, graças a Deus. Estamos aqui. Daqui a pouco vamos pra casa descansar. Eu descansar, né? Eu vou pro segundo turno. E ele vai pro segundo turno, que ele tem dois empregos. Ele é o meu funcionário aqui. Ele é meu... Olha, gente, como eu tô amarela. Gente, eu peguei a vitamina. Vou mostrar pra vocês. Acabei de ir lá na farmácia pegar a vitamina. A vitamina que é pra mim tomar no suco de laranja. Já peguei a da Clara, é. E aí, pessoal, aí ele trabalha aqui pra mim, aí ele sai daqui e vai pro outro emprego. Júlio, você tem dois empregos. Gente, olha como eu tô amarela. Meu Deus. Gente, eu preciso me tratar hoje. Ah, eu vou ali comprar beterraba. A menina veio buscar o lacinho dela, gente. Graças a Deus. Eu gosto de quando tem encomenda, a pessoa já levar, sabe? Ó, aqui é a minha vitamina e a da Clara, tá? Essa é a da Clara, ó. Chegou lá. Vitamina D. E essa é a minha, gente. Vou usar a do ATP de A. Ó. Tá vendo? A minha e da Clara. A minha foi, gente, 40 e alguma coisa. E a da Clara, 29,90. Fora o restante, né? Os outros restantes. Graças a Deus, gente. Eu tenho um laranja em casa, que tem que tomar com suco de laranja, né? Eu tenho um laranja em casa. E, gente, eu vou pegar firme nesse tratamento, viu? Eu dei uma pausa aí. Mas eu vou continuar. Eu fui na farmácia, conversei com a moça que me aplicou a injeção. Ela falou que não deve ser da vacina, da injeção. Mas é porque meu corpo tava zerado de nutriente, entendeu? Então, chegou com a injeção e estabilizou tudo. Pode ser isso, né? Mas vamos tá vendo, né, gente? Ai, pessoal. Não vejo a hora de eu tá bem, viu? Eu tá recuperada. Em nome de Jesus. E tô aqui, gente. Hoje, graças a Deus, foi um dia abençoado, né? Com todos os outros, gente. Louvado seja Deus por isso, né? Eu ia organizar umas coisinhas aqui. Tirei foto, mostrei pra vocês, né? As fotos que eu tirei pra colocar no... No meu Instagram e coloquei foto lá no Instagram. Coloquei no WhatsApp também, né, gente? E foi bem. Hoje veio bastante gente aqui, né? Graças a Deus. Não tive muitas vendas, tá, gente? Não tive muitas vendas. Mas tudo bem? Mas... Foi um dia abençoado, né? E é isso, pessoal. Qualquer coisa eu volto pra falar aqui com vocês. Eu vou dar tchau pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, boa noite. Voltando aqui. Já cheguei em casa, gente. E... Nem tomei banho ainda. Só comi alguma coisa. Comi um lanchinho ali agora. E vou tomar banho. Mas eu vim aqui pra finalizar esse vídeo com vocês. E contar pra vocês o que vai acontecer na loja daqui pra frente, né? É, então. Amanhã eu preciso devolver a loja, gente. Isso mesmo. Amanhã eu vou estar devolvendo a loja, né? Pros donos da loja. Eu preciso devolver amanhã. Não posso passar de amanhã, né? E... Tô correndo atrás de outra coisa, né? Vou estar trazendo aqui pra vocês. É... Tenho certeza que Deus tá na frente, né? Que Jesus Cristo tá na frente, Jesus Cristo tá no caminho. É... Eu não falei nada pra vocês ainda, gente. Porque eu não tava certa ainda do que eu ia fazer. Eu tava dependendo de outras pessoas, né? Por isso que esses dias tudo aí eu tive algumas crises de ansiedade, né? Mas... É isso, gente. Eu vim aqui já falar pra vocês, né? Que amanhã eu vou estar entregando a loja já pros donos, tá? É... O senhor tá preparando alguma coisa boa pra mim, eu tenho certeza disso. Né? Tenho certeza. E... Logo mais vem novidade aí, tá bom, pessoal? Eu tô avisando pra vocês, porque eu não sei se eu vou conseguir gravar, né? Por... Esses dois, três dias adiante, né? Eu não sei. Eu vou ver o que que eu posso fazer, né? Mas é isso, gente. É... Eu tô indo pra outro lugar, tá? Eu tô indo pra outro lugar ainda. Tudo muito novo, gente. Tudo muito às pressas. Foi ali, aconteceu. Aconteceu muito rápido, né? É... Aconteceu tudo há dois dias atrás, né? Dois dias atrás aconteceu tudo. E eu vou estar mudando, gente. Eu vou estar mudando de lugar. Eu tô na correria, porque eu preciso entregar amanhã a loja pros donos. Né? E... Eu não posso renovar meu contrato, assim, meu... Né? Contrato, meu aluguel. Não posso renovar meu aluguel. E amanhã eu tenho que fazer isso, gente. Né? Tô assim... Com a cabeça ainda... A mil, né? Não sei o que fazer. Mas tá na mão do senhor. Né? É... Tô indo pra outro lugar. Outro lugar melhor. Muito, muito melhor. Né? E eu quero falar aqui pra você... Pra você que tá desesperado. Não se desespere. Coloca nas mãos do senhor e descansa. Confia. Porque o senhor não tá demorando. O senhor tá caprichando. Né? Ainda que pareça que as coisas não tá dando certo. Não é que não tá dando certo. É o senhor que não tá permitindo. Né? Depois eu vou vir explicar algumas coisas aqui pra você. Né? Mas eu só vim dar satisfação pra você a explicação. Porque eu não sei se eu vou conseguir... Né? Já gravar nesse... Novo local que eu vou tá. Né? Porque aconteceu tudo em dois dias, gente. Né? E... E é isso, gente. O senhor me abençoou em dois dias. Tá tudo muito corrido. Né? Dois dias atrás. Eu tive até uma crise de ansiedade forte. Né? Porque eu coloco nas mãos do senhor, mas eu quero ali ajudar ele. E a gente não deve colocar nas mãos do senhor e ajudar ele, né? Ele não precisa da nossa ajuda, né? Ele precisa que a gente confia nele, né? E é isso, pessoal. Eu vou manter vocês informados. Eu sei que tem menina que espera, né? Os meus vídeos. É muito engraçado, gente. Eu saber que vocês esperam o meu vídeo, né? É... Ale, eu fiquei esperando o seu vídeo. Eu fiquei esperando você aparecer. Sabe? Eu falo assim, caramba, como pode, né? Então, eu tô dando satisfação pra vocês, né? E se eu não aparecer aqui daqui uns dois, três dias, né? É por isso, tá, gente? Eu tô fazendo um... É uma nova fase na minha vida. Uma nova etapa na minha vida, né? Quero que vocês orem por mim, tá bom? Orem por mim, me apresentem em oração. E foi o senhor que me... Que tá me proporcionando tudo isso, né? Mas... Me proporcionou, eu tenho certeza. Mas também eu tenho que fazer assim, né? E... É isso, gente. Eu tô carente das orações de vocês. Orem por mim. Também tô apresentando vocês nas minhas orações, tá? Todo mundo que pede oração. Todos inscritos eu apresento nas minhas orações. Tá bom? Vocês têm sido o motivo das minhas orações. E... Eu tô muito feliz, pessoal. Muito, muito, muito feliz. Tá bom? É... Eu vou pegar um negócio pra me mostrar pra vocês, gente. Só um minuto, tá? Pessoal. A nova youtuber de vocês. Agora sim, eu sou youtuber oficial. Que as meninas falam. Eu sempre quis falar isso, gente. Eu assisto o vídeo das meninas falarem. Agora eu sou youtuber oficial. Minha cartinha chegou, gente. Tá aqui. O porteiro me entregou. Fiquei muito feliz. Muito grata a Deus. Eu tava esperando chegar essa cartinha, né? Porque todas youtubers, né? Sonham em chegar essa cartinha. É... Pra mim até que foi rápido, gente, tá? Não tô dizendo a chegada da cartinha. É... Tudo que aconteceu no YouTube foi muito rápido. Eu louvo e agradeço ao Senhor. Né? Porque eu tenho certeza que tem a mão dele. É... Eu... Como eu falei pra vocês. Quando eu comecei aqui no YouTube. Eu comecei... É... Em agosto, tá? Dia 13 de agosto. Foi o primeiro dia. Foi a primeira vez que eu fiz... Um canal. Eu nunca tive um canal antes. Sabe? Assim, pra mim poder postar vídeo, né? Eu já tive um que a Clara fez pra mim. Pra mim poder assistir vídeos das pessoas. Mas eu não tinha postado nada. Eu não tinha postado nada. Então, eu... É meu primeiro canal, né? Assim, oficial. E eu fiz dia 13 de agosto. E eu contei pra vocês que antes de eu fazer esse canal, eu apresentei ao Senhor. Eu falei, Senhor, se for da Tua vontade... Que o Senhor leve pra frente. Se não for, que o Senhor tire do meu coração. E eu quero essa resposta amanhã, Senhor. E no outro dia eu tava com mais vontade ainda... De fazer os vídeos aqui pra vocês... Do que eu já tinha. E comecei pela misericórdia do Senhor. Eu consegui, gente... As quatro mil horas... Bem... Bem... Bem primeiro... Do que os inscritos. Depois que eu consegui os meus inscritos, né? E... E agora chegou a minha cartinha, gente. Graças a Deus. Tô muito feliz, né? Louvado seja Deus. Primeiro a Ele. Eu quero agradecer a Ele. Por isso aqui. Né? Que pra muitos não é nada. Mas pra gente que faz vídeo e tudo. Né? Agora eu preciso preencher os requisitos, né? Preencher tudo certinho. Pra poder... É... Fazer uma quantia de dólar, né? Pra tá recebendo. Vocês sabem aí como funciona mais ou menos. E é isso, pessoal. Tô muito feliz. Muito grata a Deus. Né? É... Vamos comigo, gente. Vamos. Eu tô convidando vocês pra ir comigo. Pra uma nova etapa da minha vida. Né? É... Caminhar junto comigo. Nesse sonho. Né? E eu quero mostrar pra vocês. Eu quero que vocês vejam. Que não é impossível, gente. Né? Ontem. Até ontem. Eu não tinha um real. Né? Pra poder... Comprar um nada, gente. Nenhum material pra me fazer laço. Eu não tinha. Eu falei pra vocês. Né? Como foi difícil eu começar com meus laços. Né? Na época a gente passava muita dificuldade. Como foi difícil. E... O Senhor falou lá atrás que Ele ia me honrar. Que Ele ia me abençoar. Né? Ele falou lá atrás. E Ele tem feito isso, gente. Ele tem feito. Então, gente. Confia em Deus. É... Não deixa o seu sonho morrer. Né? Não deixa o seu sonho. Deposita. Leva no altar do Senhor. Entrega ao Senhor. Né? O seu sonho. Eu tenho certeza que vai ser realizado. Tá bom, pessoal? Então é isso. Né? Vamos comigo. É... Se eu não aparecer aqui, não fica triste. Uns dois, três dias, né? No máximo uns quatro dias. Se eu... Se eu não aparecer, não fiquem tristes. Né? Que... Eu tô de mudança. A gente vai mudar juntos, né? Em nome de Jesus. E... É isso, gente. Né? Depois eu vou tá falando com vocês. Vou tá conversando certinho. Né? Vou tá explicando tudo certinho pra vocês. Tá bom? E... Gratidão por tudo. Me perdoem quando eu começo um vídeo. Não termina. Eu vou prometer pra vocês que nunca mais eu vou fazer isso. Nem que eu tenha que terminar aqui em casa. Mas eu vou tá fazendo isso. Tá bom? Não vou deixar vocês... Ah, eu esqueci de terminar. Eu não gosto dessas coisas. Porque ontem eu passei muito mal, gente. Passei muito mal mesmo. Por isso que eu tive que... Que escrever lá. Explicar direitinho pra vocês. Eu não dei um tchau pra vocês. Nem nada. Tá bom? Vocês me perdoem. Eu não vou fazer mais isso. Eu sei que vocês não merecem isso, né? Vocês estão aí assistindo. Vocês merecem carinho e respeito, né? O mínimo é eu terminar um vídeo dando um tchau, né? Pedindo que o Senhor abençoe a vida de vocês. Né, gente? Então, eu prometo pra vocês que isso não vai acontecer mais. Tá bom? E... E é isso, gente. É isso. Eu tô muito feliz. Apesar que eu tô um pouquinho, né? Assim, tá... Tá pengando pra lá, pra cá. Né? Tô ali com a bancada cheia de remédio. Né? Tive que dar uma pausa. Vocês viram aí. Hoje eu fui na farmácia pegar as outras duas vitaminas. Eu mostrei pra vocês. A minha, a da Clara, que tava pago, que ia vir do laboratório. E... Laboratório farmacêutico mesmo, tá? Não é manipulado, não. Manipulado é só o meu que vai chegar, tá? Que é esse manipulado é da idade, né? É... É... É pela minha idade, né? Que eu preciso tomar esses medicamentos. E que vai chegar, gente. Na segunda-feira já vai chegar eles. Mas de farmácia mesmo, tem um monte ali pra mim fazer meu tratamento. Eu precisei parar porque ontem eu fiquei muito ruim. Gente, eu pensei que eu ia, ó... Bater as botas. Mas louvado seja Deus, né? Eu tô aqui. Com vocês, né? Vem cá pengando, mas eu tô aqui, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho. Me perdoe por qualquer coisa, né? Qualquer coisa que vocês quiserem deixar aí. Vocês... Podem deixar aí pra mim. Pergunta. Qualquer coisa que vocês quiserem. Tá bom, gente? Ó... Um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu tenho certeza que ele ia adquirir. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes comigo também. Do jeito que eu tô feliz. Eu sei que... Eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes. Vocês vão se alegrar comigo também. Vocês vão sorrir comigo. Eu sei que tem muita menina que já chorou comigo. Eu colocava os vídeos. Ela falava assim... Ale, é a hora que você chorou. Eu chorei também. Então eu tenho certeza que agora tá na hora da gente sorrir. Né? Da gente ser grata ao Senhor. Eu quero agradecer muito das pessoas que tão aqui que gostam de mim. Eu sei que nem todo mundo, né? Gosta. Eu sei que tem gente que não gosta. Que manda, né? Mensagem que não gosta de mim, gente. Vocês acreditam? Que falam, ah, eu não gosto dos seus vídeos. Eu não gosto de você, né? Mas eu tô falando pra quem gosta, tá bom? Quem gosta, um beijo. Que Jesus Cristo abençoa. Fiquem aí comigo. Não me abandona. Não me abandona, tá bom? Que eu não vou abandonar vocês. Se eu dar um pause aí, gente, eu tô bem. Tá? Eu só tô correndo com as coisas, tá? Porque eu tô correndo, mas eu preciso correr mesmo. Tá bom? Amanhã vai ser muito corrido pra mim. Muito corrido mesmo. Mas com a ajuda de Jesus Cristo, eu tenho certeza que eu vou vencer. E com a oração de vocês, tá bom? Também. Tá bom, gente? Gente, por favor, curte esse vídeo pra me ajudar. Quem pode curtir esse vídeo pra me ajudar? Curte esse vídeo pra me ajudar. Se você não é inscrito aqui no canal, você se inscreve no canal pra me ajudar. Agora que já chegou minha cartinha. Agora consegui monetizar meu canal. Porque, gente, pra onde eu vou, eu preciso ter dinheiro, tá? Tô brincando, gente. Mas se vocês pudessem se sentir no coração, se vocês tiverem gostado do vídeo, se quiser curtir o vídeo, eu agradeço. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele ia adquirir. O Michel foi trabalhar e a Clara e o Ítalo foram fazer uma saída em outra igreja. Vocês sabem como que é com os jovens, né? Eles foram convidados pra ir em outra igreja, o jovem da nossa igreja foi convidado pra ir em outra igreja. E eles estão lá, tá bom? Ó, por isso que ela não tá aqui. Aí o Ítalo vai de Uber pra casa dele e ela vem de Uber pra casa depois. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por tanto carinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele ia adquirir, ó. E eu tenho certeza que ele ia adquirir, ó.